Música Candidato Presidente da República, Anacleto Bento Pereira, promete se desenvolve o setor educação, saúde e infraestrutura. Música Candidato Presidente da República, Rússia e Partido Democrático, República de Timor, Anacleto Bento Pereira, o número sorteio Lima, ator de compromissos políticos, bem-vindo a campanha para dar a sanidade de reposto administrativo no município de Bobonaro, sábado, fim de semana. Tudo Anacleto Bento Pereira, em observação, durante o time de Lima, a situação política revelaram lá de um dia que foi o impacto do desenvolvimento e revelaram. Também o candidato, o número sorteio Lima, promete que o povo foi feita para ser presidente da República, se colhia o governo, onde resolve o povo nem a preocupação. Então, o presidente da República, então, se sai primeiro de vanguarda da Constituição da República, então, ele sai de vanguarda, significa que tem uma carreira, tem uma carreira, tem uma supervisão, implementação de normas, Constituição de Irã, e o órgão soberano todo, começam-se do governo, do parlamento nacional, do tribunal, do órgão judiciário. portanto, ainda não é intenso presidente da República, e deixá-lo proativo, tem-tebe-se, para a organização nação união, e o órgão soberano síria, e, lhe lhe, proativo, para o povo, até que o governo, que a implementação, que o planeamento do programa nacional para o desenvolvimento da União, tem que, para o planeamento do programa, ir aqui no mesmo, a orientação do povo, nossa orientação do partido político, que a orientação, até que ele defenda, da posição política e a nível do governo, o governo continua, mas, é tanto que o povo, nem vida, miseria na fatia, e povo nem vida, não é muito, que se tem batido. Presidente do Partido Democrático, República de Timor, que a PDRT, Agostinho Gomes, nos preocupa, o desenvolvimento timor-leste, e a área de infraestrutura básica. e a área de infraestrutura básica, sobre a palpabilidade da Universitativa de Tiny Masin, os heados dosême, anos que o povo em sua família via ontem, o povo em sua família é o hospital, tem agora que o povo em sua família, tsunami geralmente, o povo em sua família é o hospital, tem agora que as pessoas. As pessoas estavam estourando hospitais, e as soluções osgoações dociem, "- staging hospitais", provocando as condições, a gente está em casa without a ocupidade. . Nós não está ligada com osdO, A campanha eleitoral reta a observação da Comissão Nacional de Eleições. A campanha eleitoral reta a observação da Comissão Nacional de Eleições. A campanha eleitoral reta a observação da Comissão Nacional de Eleições. A campanha eleitoral reta a observação da Comissão Nacional de Eleições. A campanha eleitoral reta a observação da Comissão Nacional de Eleições. A campanha eleitoral reta a observação da Comissão Nacional de Eleições. A campanha eleitoral reta a observação da Comissão Nacional de Eleições. A campanha eleitoral reta a observação da Comissão Nacional de Eleições. Presidente PD-RT Agustinho Gomes mostre explica. Eleitoral reta a observação da Comissão Nacional de Eleições. A campanha eleitoral reta a observação da Comissão Nacional de Eleições. Eleitoral reta a observação da Comissão Nacional de Eleições. A campanha eleitoral reta a observação da Comissão Nacional de Eleições. Vamos lá. Mas eu vou fazer tudo, não é? Não é? Não é? Começou de 2017. Estou agora. E a sociedade civil se preocupa com o desenvolvimento do setor da infraestrutura básica. Também considera-se o impacto do povo nem morre. Abraão Amaral, Justiniano Nano, XMN.